Sempre as imagens que eu tenho, assim, quando fala da política do meu pai, a forma dele de fazer política, sempre vem na minha cabeça aquela imagem dele ali nos igarapés, olhando os igarapés, ou quando era vereador, ajudando a ajeitar uma ponte, atendendo ali uma necessidade da população. Então é essa imagem que eu tenho dele, quando eu lembro de política, é essa imagem que vem à cabeça, muito forte. Então é a antítese da ideia de política que a gente tem, né, de gabinete. Mas esse que é o traço mais marcante da forma de fazer política, um cara de rua mesmo, que está no dia a dia, que com mandato ou sem mandato, vai na feira que ele sempre visita e vai comprar outro comandante dele, e compra o peixe, e conversa com as pessoas, e está sempre aberto todo mundo. Isso é muito legal, essa é uma característica que eu tenho certeza que vai ser a chave para a minha carreira política também, porque isso é uma coisa visionária. Música